Música Proposta de alteração se ira implica teto fiscal, site o bilhão ide.se Ministro de Finanças, Rui Gomes Atetem, vai ir a proposta de alteração a mutu catucidarecine a prova roto e plenária se implica teto fiscal, site o bilhão ide.se E nem liudou com a russa teto fiscal, nem o governo propõe a proposta inicial o montante bilhão ide.se Também, governante, nem sugere para deputado Sire e Parlamento Nacional a tua bela e muda-tun, site o orçamento por programa, nem o governo propõe também se rala a confusão e a fase de implementação rala a análise rápida e da CONABA proposta 150 propostas na Betama e tem aumento de teto 341 milhões portanto, e tem o orçamento lá ao zona 1.6, mais bem 1.9 Ora, e dané significa, sei lá e tem orçamento na Betama 1.6, baseia para o programa, totalmente Hareka, está com a russa proposta ser na BEI, a CARIC plenária aprova, Maca minha total, nem sei saiba, 341 milhões e a proposta esbalou que é russa redução por volta de 57 milhões de dólares portanto, e dané Maca ponto de situação e está agora tamo na fase de acréscimo do teto portanto, com muita tamo na fase, dané Maca a sugestão, se bela é carica, e tal a bela é bocona a foto e o sida, dané, taca faleceu e também dané, e tal cria confusão e tu ande o programa, sida liliu, quando ita colhi a conabar dotação todo o governo proposta alteração, nebe deputado sida submete, ba mesa, Parlamento Nacional ato discuti no aprova Ramoto Cato Sida Limanulo mai be, e a proposta sanolores em ladmiti russi mesa tambal atuir tempo, nebe termina ba submissão nian Fátima Pereira, Elugayo, Jemen Amém Amém